Música Está começando mais um Jogando Conversa comigo, Rafael Studart. Ele. Ulisses Matos. E quem temos hoje? Convidado, convidado. Quem é? Quem é? Diga para ele. Eu acho que esse cara aqui. Eu também. Se não for, vai ser muito constrangedor. Muito constrangedor. Marcos Rossi. Estou muito feliz. Marcos Rossi. Marcos Rossi, no início da carreira dele, em stand-ups, open mics. No início da carreira. Não, no início do início mesmo. Início do início. Ele estava press start to begin. Sim, dava muita água. Agora está aí na Globo. Fez esse Jog, fez Faustão. Fazendo programa com a Dinê. Fez programa com a Dinê. Elenco de apoio, né? Não, o cara querendo ser ouvido. No Faustão, ele só não ganhou porque perdeu. É, porque foi um cachorro que tocava piano. E usava terno. Eu não tenho terno. É bizarro. O cachorrinho tinha um terno feito para ele. E ele tocava muito bem, cara. Era um pianinho assim. Ele tocou Beethoven. Vamos ver. Ele tocou Beethoven. Peraí, o Beethoven que é um cão. Sim. Tem um filme do Beethoven. Não, então tudo bem. É, porra. Era insério. Tudo bem não, pô. Foi 25 mil indo embora. Para um cachorro. Para um cachorro. Justamente. Caraca, é bizarro. O que o cachorro fez com esse dinheiro, cara? Cara, não sei. Ué. Enterrou. Enterrou. Comprou dois celtas. Comprou dois celtas. Dois celtas. Estudos, o que a gente vai jogar hoje? Que bom que você fez essa pergunta. Vamos jogar um clássico. Já é clássico, na verdade. Não, então. Ele é recente. É um clássico recente. É, de tão bom que ele é. É tipo Matrix. Que é um clássico... Que é um clássico recente. É, é um clássico recente. Tem muitos anos, né? Tá bom. Então é tipo... É tipo A Origem. É um clássico recente. A Origem já é um clássico recente. Porque A Origem remete a uma coisa antiga, né? É. Mas é porque esse aqui, agora falando sério, o nome dele é Welcome To. É um jogo do tipo Role Escreve. Então, para quem não sabe... Role Escreve? Role Escreve. É porque assim, em inglês, esse tipo de jogo é Roll and Write. Porque você rola os dados e escreve. Na verdade, esse aqui seria mais Vira Escreve. Porque é carta, né? Então você vira a carta e escreve no seu bloquinho de papel. Ah, não tem dado. Não tem dado. A gente, inclusive, fez aqui no canal um Top 5 dos melhores Role Escreve. Eu inventei essa. Eu cunhei essa palavra porque eu tô num movimento de usar palavras em português no mundo dos jogos de tabuleiro. Imagina você falar... No mundo dos board games. Você inventou, então, um Role Escreve. essa junção, essa aglutinação. Eu acho que você só traduziu, mas você quer achar que inventou um termo... Não, mas é porque é uma palavra só. Role Escreve. Ah, entendi. Ela juntou. Role Escreve. É, exato. É um rolé escrito. Legal. Entendeu? Mas nesse caso é um Vira e Gostei desse legal meio condescendente. Qual é o objetivo do jogo? Só para vocês entenderem. Nós estamos numa vizinhança na década de 50, quando os baby boomers estavam chegando. Ok, boomer. Exatamente. E nós temos que conseguir povoar os nossos subúrbios de uma maneira racional. Racional de que forma? Porque você não pode chegar e começar a botar torto e à direita as pessoas para morar nessas casas, porque às vezes não vai dar para botar todo mundo. E aí você se ferra, porque o objetivo do jogo é fazer mais pontos. Fazer mais pontos colocando mais gente dentro desses terrenos, dentro dessas áreas. As pessoas ficam falando que a gente bebe muita bebida alcoólica. É? Então hoje estamos... É. Você não bebe bebida alcoólica? Não, então. Você dá uma goladinha e fica forte. Pois é. Mas dessa vez a gente resolveu ser saudável. Não é patrocinado, então não vou dizer... Nunca é patrocinado, cara. Ah, droga. Tá aparecendo o nome. Põe, no dia que eu venho não tem bebida alcoólica. Ah, você queria bebida alcoólica? Ah, seria legal, né? Qual é o teu de quê? O meu é laranja, melão e açaí, eu acho. Ih, não. Não tem nada de açaí aí. Então é laranja, melão... Ah, laranja, melão e mamão. Laranja, melão e mamão? Mentira, você tá inventando, cara. Não, é verdade. É verdade, até o que tu falou. Mamão e melão pode botar junto? Ué, nunca vi uma lei pra... Sei lá, é meio confuso isso. Malão, melão. Eu mesmo me enrolo muito. Os caras lá... Lei número 14.723. Jamais misturar mamão com melão. Manga com leite. Dizem que não pode. O teu som quer frutas vermelhas? É melancia, morango e limão. Tá muito bom. Eu também posso dar uma... Pode, mas pra vontade. Eu tô sem herpes hoje. O vídeo é seu, meu querido. Você pode tudo se você quiser ir. Se eu botasse, sei lá, o sete aqui, ferrou. Porque depois do sete só pode vir oito, nove, dez, onze, doze, doze, doze. Entendeu? Isso não faz muito sentido na hora de você povoar uma casa, né? É... Imagina, então, nessa casa aqui só pode ficar uma pessoa. Nessa casa aqui, isso aí dá doze. Não, não... Aí nasce mais um filho aqui, fodeu. Não, não é o número de pessoas, é o número da porta. Ah! Tinha uma expressão que eu queria muito pegar, que eu queria muito que pegasse isso em 2005, 2004, que era zumba. Zumba? Eu falava assim, cara, eu quero lançar essa gíria, porque... E tinha uma posição, que era assim, esse dedo pra frente e o pezinho pra trás, o pé esquerdo pra trás e a mão direita pra frente, fazendo assim, como se fosse carona. Mas onde é que cabe o zumba? Então, tipo, caraca, essa noitada foi zumba. É tipo fanta, assim. Fanta? Zumba! Fanta não tinha negócios... Ah, bambuxa! Bambuxa! Se eu tivesse o dinheiro da Fanta, eu fazia o zumba pegar mais do que bambuxa. Meu Deus do céu. Bambuxa é muito longo. Embora encha a boca. Mas não rolou. Não rolou porque não tava... Pior ainda. Sabe onde é que ele tentou encaixar isso? Quando foi apresentador do prêmio Multishow de humor. Sim. Ele começou a fazer isso no meio da apresentação. Lá... Não, era assim. Era vídeo disso. Não, era assim, era assim. Calma, 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 calma. Era o seguinte. Lembra... O início, eu não sei se você viu os primeiros programas, que eu fiz a primeira e a segunda temporada completa. Criou o programa junto comigo e com o Pedro. Exatamente. Aí, o... Começava o programa e a gente... Eu ia... Eu vinha de trás lá, né? Está começando o prêmio Multishow de humor! Mas isso foi o que foi ao ar. Antes, eu... Entrava e falava... Zumba! Está começando o prêmio Multishow! Não acredito! Aí as pessoas paravam de aplaudir e ficavam assim... Não, isso não teve, não. Mas aí o diretor-geral do Multishow estava lá um dia e falou... O que porra é essa? Isso não vai entrar. O que é zumba? Aí a gente tenta explicar o que é zumba. Ele falou, tira isso. Por favor, tira isso. Eu não gosto de jogo que você tem esses papéis, e você fica gastando papel, o papel vai embora. Então... Eu também não costumo gostar. Mas aí... Plastifico. Ah, eu? Plastifico. Mas o que a gente não está usando, Plastificado? Ah, porque eu acho que é mais gracioso agora a gente fazer isso. Você quer mostrar da falsa impressão de que você gasta papel? Eu gasta, eu sou o pedulário. Não, não gasto não. Sustentabilidade. Tá certo. Hashtag estamos aqui. Como é que o Silas Malafaia bebe água no bebedouro? Meu irmão, primeiramente eu não bebo água. Eu boto em cima da TV e oro. Não pode beber água, meu irmão, porque Gideão não bebe água. Bota na TV, se for de plasma, bota num criadão. Que não dá e ora, meu irmão. Isso é um negócio que eu tenho... O que é um Gideão? Eu posso estar errado. Você que está assistindo, você tem o conhecimento da Bíblia. Por favor, bote aqui nos comentários o que de fato é um Gideão. Mas eu acho que Gideão é um título. Porque ele fala... Ah, por que os Gideões? Quem é Gideão mesmo? Ele fala de uma forma como se fosse... Como se fosse, não. Como se fosse... Como se fosse... Como se fosse... Como se fosse um título. E você quer ser um Gideão, vem ser um Gideão. Entra pro grupo de Gideões. Você começa como varão e chega Gideão? Eu acho que é. É tipo, você vai fazendo as quests... Aí, ó. Falou do senhor. Irmão, isso aqui é porque faltou oração, rapaz. Ai, Jesus. Porque vocês não são Gideões, rapaz. É verdade. E como é que vence isso? Então, na verdade, vence quem tiver mais pontos. Porém, o jogo acaba. O gatilho de fim de jogo acaba. Gatilho de fim de jogo. Quando... É trigger. Alguma coisa que você inventou agora. É... Justamente quando alguém preenche todas as suas três ruas. Ou quando alguém completa os três objetivos. Ou quando alguém não consegue mais marcar essa recusa do plano diretor. Que normalmente é muito difícil acontecer isso. Tipo, você tem que fazer alguma coisa e você não consegue. Mas você tem que marcar ali. Entendeu? É, mas o nome eu não lembro de cabeça agora, mas enfim. Ou quando acaba a carga da sua caneta. É, isso pode ser. Ou o papel rasga. Ou alguém tem um infarto. Entendeu? Pode ser todas essas possibilidades. Eu assistia muito, quando era mais novo, o filme do Riquinho. Ah! Então, pra mim, o que passou a ser ideal foi quando no quarto dele tem um McDonald's. McDonald's. E aquilo pra mim... Aparecia o McDonald's no desenho? Sim, sim, aparecia. Aparecia. Sim. Ah, mas aí, porra... Aí aquilo pra mim passou a ser um tipo assim... A pessoa alcançou o máximo de riqueza quando ela tem um McDonald's dentro da casa dela. Até porque, eu não sei se vocês já repararam, mas vocês já viram um McDonald's falir? Uma loja, uma franquia? Não, eu nunca vi. E por que é? Eu já vi Bob's. Bob's falir já viram. Ah, mas aí é normal. Bob's falir é normal. Mas a gente tá perdendo patrocínios hoje. Tudo bem. O nome desse programa é Jogando Conversa ou Desperdiçando Patrocínio. Tô zoando, é bom. É bom, é bom. Se nenhum McDonald's acaba falindo, quer dizer que o do Riquinho também não faliu. Então, ou ele come pra caralho, ou vai muita gente frequentar lá na casa dele. Vocês sabem que o Riquinho morreu. Ele morreu de quê? Cara, eu vi boate na internet e acho que tem muito a ver. Eles mostram que o Gasparzinho... Ah, tem essa teoria. É o Riquinho. É a mesma forma ali, mesmo modelo que eles usam. E eu gosto da teoria. A gente sabe que Gasparzinho é um nome, é um Gaspar no diminutivo. Qual é o nome do Riquinho? Rico. Será? Não. Vai virar Gasparzinho. Gasparzinho, pra ele ser esse fantasma, ele morreu como criança, né? Sim. É meio triste a história. É, pode ser. Ou não. Pode ser não, tem que ser. Você acha que quando a gente morre, a gente fica exatamente do jeito que a gente morreu? Sim. Então, se você perder o braço, você vai estar amputado depois de... Uma sacanagem. Sim, o fantasma fica sem braço. Que loucura. É. Não faz sentido. Olha... Olha que faz, hein. Tá bom, não vamos entrar nesse assunto, então. Inclusive, eu esqueci. A gente pode botar o nome da nossa vizinhança aqui. Pode inventar? Pode. Olha só, ele vai botar. Começa com H a sua, né? Olha lá. É? É, não é? Não. Não? Achei que eu te conhecesse muito. Ih, nem eu me conheço tão bem quanto você me conhece. Então, põe um nome aí. Vou botar... É... Bem-vindo a... Ah, Rio Valley. Ah, falei que ele ia botar? Welcome to... Chato Bão. Chato Bão. Tem um jogo que a gente não pode ficar olhando o outro jogar? Tem jogo? Tem, tem. Ah, não, não, não. Normalmente é quando tem aquela barreirinha. Ah, mas assim, eu acho que não tem uma regra, né? De você não olhar. Não tem a regra, mas é ridículo. É de bom tom, né? É, não. Se você começar a olhar o que o outro fizer igual, a pessoa vai brigar. É. Falando, pô, cara, você tá copiando? Eu gosto quando a gente imita o outro, que a gente sempre faz o outro de ridículo. Sempre. A gente nunca imita, tenta imitar, porque você é um imitador. Sim. Talentoso, que vai e tenta identificar na mosca o jeito da pessoa falar. Mas quando você imita, tipo, alguém que você tá puto, você imita do jeito que a pessoa fala ou você imita de qualquer maneira? Não, eu imito de qualquer maneira por quê? Quando a gente geralmente faz essa imitação, é pra pessoa não ter credibilidade. Tipo assim, às vezes tu tá certo. Tipo assim, ah, o estudante chegou pra mim, Marcos, tu não pode dar um tiro na velha, que não sei o que. É só pra você perder a credibilidade. Entendi. Agora, na imitação mesmo, que eu quero atingir o timbre, é outra vibe. É, no ensino fundamental, eu era muito gordo. Muito gordo e eu não tinha essa altura. Eu era baixo e gordinho, então assim, prato cheio pra sofrer bullying. Aí alguém chegou, pegou... Por que que tu não imita, cara, os outros? Não, eu tive um estirão de crescimento que até... Que que é isso? Você tá afinando ele? Redistribuiu o absurdo. Acho que foi. Aí eu viajei pra Búzios, pro lugar mais merda de Búzios, e eu tava muito, tipo assim, sem ter o que fazer. Sabe aquela criança que usa muita internet e o lugar não tem internet? E eu comecei a ver o programa do Silvio Santos, com a minha tia. E eu, cara, inconscientemente ele falava, vai, vai, olha só, vai, olha só. Porque o Silvio, de fato, ele é a raiz de muitos imitadores. Sim, é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E minha tia começou a rir. Tipo assim, descontroladamente. O que que foi? Ela, cara, tu tá conseguindo ver que você tá fazendo muito igual? Aí eu pensei, não. E o lance da baixa autoestima, né? Tipo assim, não, ela tá rindo porque ela é minha tia. Aí eu falei, pô... Ela tá rindo porque eu sou gordo. Exatamente. Ela tá rindo pra tentar dar um levante. Aí eu falei, sabe, vou fazer na escola. Cara, eu fiz na escola e isso mudou a minha vida. Absurdamente. Porque eu virei o gordinho engraçado. Naquela época, quem imitava o Silvio Santos era o cara. Aí, dali, eu pulei pra um Cid Moreira. Tipo assim, nossa menina, tá ficando com o atleta? Fica comigo. Então, tipo assim... E ela ficava? Então, ainda não ficava com o gordinho. Você conseguiria me imitar? Cara, agora não. Mas se eu, tipo assim, parar pra ver vídeo seu. Porque tem imitação que a gente pega na hora. São imitações que estão perto do meu timbre. Mas tem imitação que eu preciso estudar. Entendi. Eu preciso ver vídeo. Eu preciso, talvez, conviver com você pra fazer a imitação mais perfeita. Convivendo mais e te estudando, eu consigo te imitar. Ir mais na sua casa. Vai ser, né? Calar o tempo. Dormir mais a dia. Conhecer a sua namorada. Casar com você. Me dar parte do seu dinheiro. Rossi ganhou! Parabéns! Muito bom, muito bom. Foi uma surpresa para todos. Fiquei feliz, cara. Não, não, não. É porque você tava meio inseguro. Mas a gente tá se perdendo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê o like aí, compartilha, se inscreve no canal, bota no comentário. E é isso. Valeu, pessoal! Esse ícone, esse ícone, esse ícone, esse ícone. Esse aqui é paisagismo, esse aqui é piscina. E aqui tem números. Então, o que que acontece? Você pode colocar uma casa de número 1, ou uma casa de número 7, ou uma casa de número 13. Só que se você escolhe isso aqui, tipo, se você escolhe o 3, você tem que usar a piscina. Você pode usar a piscina. Né? Se você tem o 1, se você escolhe o 1, você pode usar o paisagismo. Idem pro 7. Ou, às vezes, você pode querer muito usar o paisagismo. A primeira pessoa a ter um conjunto de 4 casas no mesmo cercado, então, tipo, 1, 2, 3, 4. Cerquei aqui. Beleza. E aí, depois, uma outra com 5. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, cerquei aqui, porque vai ter um ícone de cerca. Beleza. A gente fechou essa daqui, ganhou 9 pontos o primeiro a fazer isso. E aí, o próximo a fazer isso vai ganhar 5.